A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Episódio de hoje, O Falso Extraterrestre Episódio de hoje, O Falso Extraterrestre Já vou, eu já vou Ei, quem apagou a luz? Desculpa, ex-telefone Tudo bem, cobre a minha cabeça e me esquece E se eu tiver um recado da Jessica? Você tem? Qual é o recado? Jessica pediu pra vocês assistirem a reportagem ao vivo Desse observatório Mount Muncher É isso Bem, e o que nós estamos esperando? O que tem a dizer sobre o novo transmissor, professor Van Zipen? Bem, esse é o Rádio Espectro-Vontagem Pacífica Ou como nós cientistas chamamos, RSVP E manda algum tipo de recado? Sim, ele transmite mensagens para habitantes em galáctias bem longe daqui Extraterrestre? Exato Claro que vai levar séculos até os extraterrestres receberem essa mensagem Espero que eles sejam amigáveis Aqui é Jessica Ray com uma reportagem ao vivo do Mount Muncher Gente, eu acho que nunca vou saber como são os extraterrestres Futura, Futura Ótima ideia, Tracy Vamos ligar pra Futura e descobrir isso Gente, que bagunça Futura, nós íamos te ligar agorinha mesmo Eu sei, achei que seria bom aparecer e poupar o trabalho O que foi? Queremos saber se os extraterrestres receberam a mensagem do professor Von Zipen? Claro que sim Eles até vão visitar a Terra no ano 2340 Nossa, nós gostaríamos de estar lá quando eles aterrissarem Ah, não seria melhor limparem isso antes? Dá só um minutinho pra gente, Futura Para com isso Você sabe que eu sinto cócegas Bem, até que não demoraram muito E por falar em tempo Ah, até 2340 Ah, e não se esqueçam de vestir seus lindos uniformes Vocês ficam tão lindinhos neles Vocês ouviram a senhorita Vamos lá A caça fantasma A caça fantasma A caça fantasma A caça fantasma O que foi? A caça fantasma A caça fantasma A caça fantasma Ah, que bom que vocês estão num clima de limpeza Eu preciso de uma serinha atrás das minhas orelhas Não temos tempo pra isso agora Vamos ter que ligar o Turbo Tempo Tudo bem No ano 2340, espero que tenha um posto de gasolina no caminho Esse lugar parece que está abandonado, não vejo extraterrestres por aqui Espera, eu ouvi um barulho Certo, Treze, está vindo de lá Legal, é um disco voador Parece que chegamos bem na hora do disco voador aterrissar Como você acha que eles são, hein? Como presidente da Federação Mundial Dou as boas-vindas aos primeiros visitantes extraterrestres Queremos que se citam em casa aqui Tenho certeza que sim, senhor presidente Aquilo não é extraterrestre nenhum, é o senhor maligno Sim, ele está fingindo que é um extraterrestre Deixa eu cuidar dele Melhor não, Eddie Podemos voltar à noite quando não tenha mais ninguém E descobrir o que o senhor maligno pretende fazer Então agora, temos que contar tudo a futura Temos um passeio planejado para vocês e seus ministros Estamos... Que tal nos mostrar sua estação de energia global? A central de energia? Mas... Mas... Nós nunca deixamos ninguém entrar lá Eu sei Nós somos novos aqui E vocês não acreditam em nós Ah, mas nós acreditamos em vocês Então podemos visitar a central? Eu... Sim Podemos fazer uma exceção para os nossos convidados especiais Essa espaçonave é mesmo incrível De onde será que o senhor maligno tirou ela? É exatamente o que vamos descobrir E talvez possamos descobrir o que o senhor maligno está fazendo no século 44 Ei, Jake Olha só isso É, devem ser os extraterrestres de verdade O senhor maligno roubou a nave deles Mas aonde é que estão os ETs de verdade? Dessa vez, o senhor maligno enganou eles de verdade Sim Mas eles deram boas-vindas reais Meu amigo orelhudo Os tontos deste século Acham que somos extraterrestres amigos E é isso que queremos que eles pensem mesmo Mas que desdobramento desagradável Caças com asma Vamos, Eddie Vamos usar os micro desmaterializadores nesses fantasmas nojentos Eu sei que está aqui em algum lugar Achei Finalmente Agora eu vou... Eddie Eu achei que ele precisava descansar E você também precisa, futura Acorda, pesadelo Acorda Eu voltarei, seu gorilão Eu sou o pirata da perra de pau Isso vai te ensinar a não te meter aonde não te chamaram Isso nós vamos ver, seu ladrão de discos voadores Adile quando quiser, Long John Isso vai cuidar de vocês por um tempo Ei, Tracy Acho que o Jake precisa de ajuda Chegou a hora da virada, meu amigo Adeusinho Ah, vai embora daqui Ótima ideia Não se esqueça do seu canhão, hein Bom trabalho, futura Você também, Tracy Agora temos que descobrir o que o senhor maligno fez com os extraterrestres de verdade E provar para todo mundo que o senhor maligno é um farsante Tem certeza que sabe pilotar isso, Tracy? Eu só estava perguntando Muito bem, Capitão Tracy Tudo bem, Tracy maluco Dessa vez encontrou alguém mais forte do que você, hein Onde estamos? Estamos no espaço, Eddie Você foi atingido pela lança do transe antes de partirmos O que foi isso? É um sinal de socorro, Jake O Tracy está tentando captá-lo Olhe para a tela São os extraterrestres da fotografia E essa deve ser a nave deles Se alguém estiver nos ouvindo Fomos presos nesse asteroide Nossa nave espacial foi roubada Aham, então foi isso que o senhor maligno fez Nos ajude, por favor O oxigênio e o suprimento da gente estão acabando Velocidade total até o asteroide O que foi, Tracy? Oh, não Uma chuva de meteoros está vindo na nossa direção Se não sairmos do asteroide antes que batam nele Talvez nunca mais consigamos O que estamos esperando, então? Eu sei, mas ainda tem um lá fora Jake, é perigoso Esses meteoros não estão brincando Olha, com meteoros ou não Nós temos que ajudá-lo Jake, vamos nos apressar A chuva de meteoros está piorando Tem pensado, Tracy? Obrigado, você é muito corajoso Claro, você não pensou que íamos te abandonar, não é? Vamos, campeão Estamos prontos para zarpar Que bom que estão bem Quando voltarmos para a Terra Vamos dar as boas-vindas que vocês merecem Muito obrigado Mas não pretendemos pisar no seu planeta Por que não? O senhor maligno nos enganou Como vamos saber que não vão fazer o mesmo? Mas eles salvaram suas vidas Não julgue todo mundo pelo ato de algumas pessoas Não tenho nada para falar sobre esse assunto Zorgon, espera Não adianta, Jake Ainda temos que nos preocupar com o senhor maligno Não sabemos o que está aprontando Estamos especialmente orgulhosos dessa central de energia Ela fornece energia para todo o nosso planeta Esta central está protegida por esse escudo de proteção laser Muito interessante Não temos nada parecido com isso no nosso planeta Boa sorte, meus amigos Lamentamos não poder ajudá-los Mesmo depois do que fizeram por nós Não é culpa sua, Netson Que pena que não quiseram ficar Eu gostei desses extraterrestres Eu também, Ed O senhor maligno realmente estragou a visita deles Vamos descobrir por que e bem depressa A eletricidade de todas as casas e todos os prédios do mundo É controlada bem aqui Espere, o que está fazendo? Ele faz o que eu mando ele fazer Seus mortais bobos Isso mesmo Pujam todos vocês do senhor maligno Agora eu controlo a central de energia E também o planeta inteiro Quem apagou a luz? O tráfego parou mesmo Bota no modo de voo, Tracy Eu pensei que nunca pediria Mas para onde estamos indo? Para a central de energia Algo me diz que é lá que nós vamos achar o senhor maligno Lá vamos nós, caça-fantasmas Olha, são os caça-fantasmas Sua malignidade Vamos ver se esses caças com asma Vão gostar disso Essa não Tem algo de errado com o GB Estamos perdendo energia Nada de errado comigo Alguma coisa está me puxando para essa cápsula Admitam que foram vencidos seus incompetentes Voltem para o tempo de onde nunca deveriam ter saído Claro que não, Nexo Me recuso a me envolver com esse malvado Que nos deixou presos nesse asteroide Mas os caça-fantasmas precisam de nossa ajuda, Zorkon Nós não podemos abandoná-los Não é nossa briga, Nexo Não devemos interferir Mas Zorkon, eles interferiram Arriscaram as vidas deles para nos salvar E assim que vamos agradecê-los Vamos, GB Continua tentando Não adianta Estamos presos aqui Ei Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Os extraterrestres Eles voltaram apesar de tudo Vocês precisam de ajuda? Vocês podem fazer alguma coisa contra esse escudo de força? Ai, moleza, Jake Está funcionando Estraterrestres Como conseguiram sair do asteroide? Assim está melhor Agora Vamos lá, caça-fantasmas Bem no alvo, Ed Chocante, não é mesmo, futura? Aliás, quem convidou vocês? Eu E a festa acabou Não Não consigo achar o seu maligno Nem eu Eu já procurei em todos os lugares Bem, olhem de novo Podem achar onde menos esperam Mas por enquanto Tenho outros compromissos Você não nos assusta, senhor horroroso Vamos lutar contra você em qualquer tempo Passado, presente ou futuro Nunca teremos superado o escudo de força sem sua ajuda, Zorgon Foi o Nexor que finalmente me convenceu Eu quase julguei vocês pelos atos malignos do senhor maligno Jake, é por falar no senhor maligno Certo, gente Temos que voltar e nos preocupar com as coisas do nosso século Quem é o caça-fantasmas? Não vamos esquecer de vocês Ficou ótimo, Tracy Os extraterrestres até assinaram ele Nos ajudaram muito com o escudo de força Certamente não vamos esquecê-los Bem, espero que não E todos vocês podem aprender a mesma lição que eles aprenderam Fazer novos amigos não é fácil Mas assim como os extraterrestres Vocês têm que manter a mídia aberta e dar uma chance a todos Certo, caça-fantasmas? Certo! Certo! Let's go, Ghostbusters! Let's go, let's go! Let's go, Ghostbusters! Let's go, let's go! Let's go, Ghostbusters!